Esse equipamento vem com Windows XP original, tudo bonito. Preço, subdescontão em cima do Windows a semana, nesse Pente 1.4, 1.5, 502X, monitor de 15 polegadas, a pronta entrega e até 24 pagamentos. Ligue pra saber, deve fazer financiamento por telefone. Atenção professores, porque aqui você tem o projeto da inclusão digital, a cada 10 professores de uma escola ganham o que? A escola está ganhando também, uma impressora JT de tinta Z22 Alex Martin na faixa. E muita gente está querendo investir em Cybercafé, uma lan house como é chamado, você tem aqui todo o projeto que eles podem desenvolver pra você. Parte logística, parte elétrica, gerenciamento de software e todos os equipamentos. Entrega a chave na nossa mão, já sai faturando em 15 dias. Com a serra de jureia, 250 telefone. É 1-98-22-97. É ligar e aproveitar, porque é ponto X. Pra cá, tchau.